Minha legião de fãs me pediu muito esse vídeo, então eu resolvi fazer Close Eu gostaria que vocês parassem tudo o que vocês estão fazendo agora pra dar um like Porque esse like vai dar mais visibilidade pro meu vídeo E vai mostrar pra outras pessoas, então o seu cliquezinho vale muito pra mim Eu resolvi fazer um vídeo sobre pinturas de aquarela fáceis Não é ridículo, mas se você olhar pra imagem e tentar copiar Eu tenho certeza que você vai conseguir Pode ser que não fique maravilhoso do jeito que você quer Mas a arte é assim mesmo, vai dar alguma coisa errada e tá tudo bem Eu errei várias vezes e isso que faz do meu desenho único e do seu único também Então antes de desistir no meio porque errou, faz até o final, mostra pras pessoas e se orgulha do seu trabalho Eu fiz uma pasta no Pinterest com todas essas imagens Eu vou deixar o link do meu Pinterest na descrição Tem vários outros desenhos também nessa pastinha que você pode tentar copiar É uma ótima coisa pra você colocar na sua parede, pra você redecorar o seu quarto A minha filmagem não tá das melhores porque eu meio que me virei com o meu tripé e tal E eu ainda não tenho muita experiência com esse tripé Na verdade eu não tenho muita experiência gravando Agora eu vou botar o vídeo e eu espero que vocês gostem E é nóis A primeira coisa é que eu tô usando um papel de aquarela da Kansom Que tem a folha bem grande, mas você pode usar qualquer papel de aquarela Eu quero fazer seis desenhos pequenos, então vou começar dividindo a página em seis quadrados com a régua Eu vou pegar a primeira foto aqui no Pinterest e tentar fazer mais ou menos igual Presta bem atenção nas linhas e tenta fazer de lápis primeiro Não tem problema se ficar diferente ou se errar, só continua Não busca perfeição Quando tiver pronto, você passa a caneta por cima Eu tô usando uma micro online ponta 3.5mm Eu vou pegar um pincel super simples de ponta redonda tamanho 10 da Faber-Castell E usando uma tinta marrom da Pentel, que eu nem sei o nome da cor Vem em um kit super baratinho com várias outras cores Você não precisa usar as mesmas coisas que eu tô usando Você pode usar até o dedo se quiser Outra cor, tanto faz Eu achei que ficou marrom demais, então coloquei um pouco mais de água e sequei com papel Se você não tem aquarela, não tem problema Você pode usar tinta guache também Só tenha em mente que a guache é um pouco mais concentrada e vai precisar de mais água Então não coloca muita tinta Confesso que eu não esperei secar muito bem Pra esse próximo passo, era melhor estar 100% seco Mas eu sou um pouquinho ansiosa Eu tô usando a água suja do pincel pra passar no fundo Eu não quero que fique aquele fundo completamente branco, sabe? Usando a água suja do pincel, eu não preciso usar outra tinta Facilita bastante Eu vou fazer o máximo pra achar todos os materiais que eu tô usando e colocar na descrição Mas eu não tenho certeza se eu vou achar Porque eu comprei a maioria quando eu tava viajando pros Estados Unidos Mas sinceramente, eu não tô fazendo uma coisa super elaborada Então você pode ir só em qualquer papelaria e pedir a aquarela mais barata Uma caneta de ponta fina, enfim Realmente não importa a marca, principalmente se você tá começando Como eu não esperei secar 100%, eu resolvi passar um pouquinho mais de tinta marrom Pra ver se eu conseguia marcar mais os cantos Ainda assim, eu não achei tão marcado Então eu apelei pra minha caneta micro online ponta 3mm marrom Pra delinear os cantos Ela vem em um kit com várias cores Se você não tem nenhum desses materiais, tá tudo bem Tenta ser criativo com as coisas que você já tem no seu estojo Não necessariamente você precisa comprar O segundo desenho é só metade de um rosto Tenta pensar no que você tá fazendo como linhas Você não tá fazendo metade de um rosto Você tá apenas desenhando linhas Você tem que aprender a olhar pros objetos como linhas e figuras geométricas Se você olhar já pensando que você não consegue desenhar, você nunca vai conseguir Se você consegue fazer linhas, então você consegue desenhar É simples assim Os meus desenhos ficaram diferentes das figuras e não é pra ficar igual É o meu traço E não existe certo ou errado Só dá o seu melhor e pronto Olha, tecnicamente, não era pra eu passar essa caneta preta no meio dos lábios Mas eu esqueci e errei, enfim Se eu fosse me apegar nesses detalhes, eu não ia terminar nunca Olha, eu tô usando a tinta diretamente no papel Porque eu sou completamente doida Isso não é o certo de fazer, mas eu não tenho a menor paciência Eu tô usando bastante água e aproveitando que eu coloquei tinta demais Pra pegar um pouco dessa tinta e passar pro quadrato do lado Assim os dois fundos não ficam super brancos E eu já adianto o fundo do outro desenho que eu vou fazer Eu não gosto muito da ideia de um fundo super brancão, sabe? Naquele primeiro desenho eu não sabia ainda se eu queria fundo branco ou não O ideal seria eu ter pintado o fundo primeiro Eu dei uma secadinha com esse guardanapo depois Eu sou viciada em dar essas secadinhas Eu adoro como a cor ela se comporta Quando você coloca a água e dá uma secadinha, ela ameniza muito a cor Então se você errou ou a cor ficou muito forte Coloca mais água por cima e depois passa o papel Ajuda muito Se você assistiu até aqui, não esquece de dar like e comenta Eu assisti! Enfim, o nome dessa tinta é Flash Tint da marca Arteza É uma tinta guache Sinceramente, eu deixo minhas aquarelas misturadas com as minhas tintas guaches Às vezes eu nem sei o que eu tô usando O copo d'água não tá aparecendo no vídeo Mas várias vezes eu molho meu pincel lá Toda vez que eu quero espalhar mais tinta Eu acho que tá muito concentrado Eu vou lá e molho o pincel Como eu usei só tinta clara, eu nunca troquei a água Na verdade eu até gostei que a água ficou meio sujinha Como eu também não tava nem aí de fazer o desenho exatamente igual na foto Eu só deixei a vida me levar Eu tô deitada, super de boa Queria que fosse uma coisa mais descontraída Não queria fazer um vídeo todo certinho Agora sim é uma boa ideia usar a tinta diretamente no papel Eu queria que ficasse bem concentrado Então eu usei muita pouca água Então a dica pra ficar bem denso e concentrado é meio óbvio Mas mais tinta do que água Eu passei a caneta de novo porque achei que ficou meio apagado E mais uma vez eu passei a caneta no meio dos lábios Parabéns, Rafael O desenho que eu escolhi agora foi uma laranja Porque eu acho que qualquer um consegue fazer uma laranja, né? É só um círculo meio mal feito e um cabo Eu tento apagar o lápis e deixar ele bem levinho Antes de passar qualquer tipo de pilô Porque se você passa o pilô primeiro e depois tenta apagar Fica muito difícil Eu resolvi usar as minhas canetas da Posca Eu não sei muito bem como chama, eu falo pilô porque, sei lá, elas parecem um pilô Mas elas são bem melhores que um pilô Elas são mais fluidas, sei lá Eu acho que pilô, quando você escreve, ele fica muito marcado Com as canetas Posca, se eu passar um pouquinho de água em cima A tinta dela meio que se espalha, sabe? Não é tão permanente como um pilô Se você quiser, você pode usar aquarela, guache, lápis de cor, pilô, hidrocor, caneta colorida, sei lá Eu tô passando esse rosa e eu sinceramente não sei o nome da cor Eu comprei na Amazon quando eu tava nos Estados Unidos e tá tudo escrito em japonês Foi um kit, vieram várias canetas Posca de várias cores Eu tava com preguiça de usar aquarela, esperar secar e enfim Eu usei minha caneta Micron, dessa vez eu usei a verde escura A ponta também é 3mm Veio naquele estojinho junto com a marrom, sabe? Eu tenho de várias cores Dá pra ver ali naquela folha maior que eu esqueci de apagar o lápis Como eu aconselhei vocês, então Perdoem a professora que ela é um pouquinho avoada Lá vem minha melhor amiga caneta marrom de novo Gente, eu não quis fazer um vídeo super longo Mas eu também não quis fazer um super curto E aí eu fiz esse e depois vocês comentam se tá demais Porque eu sei que eu não calei a boca por nenhum segundo Mas enfim Eu resolvi passar outra cor de caneta Posca em cima desse rosa Porque eu não gostei muito desse rosa Esse laranja também veio naquele kitzinho da Pentel É tipo uma tinta de criança Não tem nem nome escrito Eu nem testei antes pra ver qual cor era E eu achei super neon Não era muito a vibe que eu queria Mas enfim Eu tô passando tipo 1kg de água Não sei porquê Tá até meio que vazando pelos cantos Na verdade eu acho que essa tinta já tava meio aguada Então quando eu coloquei mais água Ela ficou tipo Muito aguada Aí na foto a pessoa usa meio que um laranja diferente Daí eu peguei esse outro Que também é super neon Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu quis pintar aquela plantinha ali também Eu tô usando uma tinta da Artesa chamada Sap Green Eu peguei tipo quase nada dessa cor flash tint Botei bastante água E aí eu espalhei bem pela folha Pra fazer o fundo do meu quarto desenho Eu usei tipo muita água mesmo Toda hora eu vou molhar o pincel E coloco mais água, mais água, mais água e mais água Depois que secou Eu resolvi usar os mesmos laranjas que eu já tinha usado Pra meio que ficar tudo na mesma vibe, sabe? Aí eu também peguei esse azul que não tem nome E taquei mais água Eu coloquei bastante água em cima de todas Deixei bem molhado mesmo E aí eu deixei elas escorrerem Meio que se juntando sozinhas, sabe? É legal deixar bem molhado E deixar as tintas fazerem esse movimento naturalmente Você não precisa ir lá e misturar manualmente Deixa elas se misturando sozinhas Depois que você conferiu que tá completamente seco Você vai começar a desenhar as plantinhas Eu juro por Deus que não é tão difícil quanto parece Se você quiser, você não precisa nem desenhar flor Só pega e desenha um monte de folha, sei lá Usa a foto como inspiração Mas você não precisa fazer exatamente igual Eu tô usando uma caneta da Micro Online Preta De ponta 3.5mm Se for tipo muito importante pra vocês Eu posso sim fazer um vídeo com tudo que eu tô usando Eu acho meio inútil porque Você pode usar qualquer caneta preta, sinceramente Eu acho que agora eu já tô meio improvisando ali com as folhas Tipo, eu só tô desenhando um monte de folha Não faz o menor sentido Esse é o negócio do desenho, sabe? Faz e confia que vai dar certo Porque sempre no meio eu acho que vai ficar horrível E aí eu só continuo e dá em alguma coisa Se toda vez que eu ainda não terminei o desenho Eu tô olhando pra folha e tô achando tudo horrível Eu desistisse? Eu não teria um desenho pronto até hoje Eu tenho alguns desenhos inacabados dentro da minha pasta Que eu me arrependo muito de não ter acabado E um dia eu penso em acabar Mas olhando hoje pra eles eu fico tipo Nem tava tão ruim assim Se você quer muito desistir do seu desenho Tá olhando e pensando Meu Deus, que coisa horrorosa Eu não nasci pra isso Então tá, se afasta Vai beber um copo d'água Mas depois volta e olha de novo com outros olhos Às vezes você precisa até dormir e acordar E olhar pra ele de novo de manhã É difícil mesmo Quando você tá muito tempo olhando pra um desenho seu Você acaba vendo um monte de erro Quando eu fiz essas flores que eu acabei de desenhar Eu achei as minhas horríveis Quando eu olhei pra referência eu falei Meu Deus, não tem nada a ver Mas tudo bem Eu nem precisava ter desenhado elas Como eu falei Se você quiser só desenhar um monte de folha Tá tudo bem Vai ficar legal também no final Você vai ver Essa flor também ficou Ó, tipo Que folhas quadradas são essas? Mas ok, né? Eu acho que no todo Ninguém vai ficar reparando numa flor Que tem as pétalas quadradas E eu também acho que o estilo do desenho Não é pra ser certinho, sabe? Então se eu errei, na verdade Eu caguei Se você tá inseguro nas suas habilidades de desenhar a plantinha Lembra, sei lá, da escola, sabe? Você sabe desenhar uma folha, né? Então desenha um traço reto E várias folhas saindo dela E tenta não fazer, tipo, os traços super retos, sabe? Faz meio curvo Meio que sendo levado ao vento Sei lá, não faz uma coisa toda retona Algumas dessas folhas você pode pintar dentro de preto Como eu fiz E algumas você não pinta pra ficar, sabe? Diferente Como eu disse antes São só linhas Então não desapega daquela imagem final Que você tá tão desesperado pra ver Agora eu vou fazer aquilo de novo De colocar água por cima E depois pegar o guardanapo E bater em cima Porque eu achei que aquele azul ali do meio Ficou, tipo, super forte, sabe? Achei que ficou meio nada a ver Eu passei a caneta preta mais uma vez por cima Porque depois que eu molhei Passei o guardanapo, enfim Achei que ficou meio apagado Depois que eu passei caneta em tudo Mesmo assim eu achei, tipo, meio fraco Daí eu passei esse pilô Sei lá o que que é isso também Nem sei se é um pilô Meio cinza escuro por cima Não era bem o que eu queria O que eu queria mesmo Era um pilô pretão, sabe? Tipo, muito preto Pra esse outro desenho Eu meio que já tinha feito um rascunho de lápis E eu enchi a página de água Tipo, muita água mesmo Depois eu suji o meu pincel Com um pouquinho da cor laranja E passei no fundo pra de novo Não ficar aquele fundo super branco E blá 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 Esse desenho é meio que a mesma vibe do outro São um monte de flores Só que eu tô fazendo maior Tô fazendo tudo bem grande Num formato meio em V, sabe? Tá vendo que aquela flor minha ali Ficou tipo horrorosa? Então não tem o menor problema Isso que é o mais legal desse desenho Porque o estilo dele é meio que Entre aspas jogado Então fica bem mais fácil Pra quem não sabe desenhar Quem nunca desenha, enfim Essa flor que eu tô desenhando agora Meio fechada Sei lá, que parece uma cebola Nossa, se eu tivesse feito isso sozinha Sem olhar pra referência Eu acharia a coisa mais horrorosa Mas olhando pra referência Eu vi que ficou bonitinho Então eu só copiei Depois de fazer esse bando de folha Meio que em formato V e tal Você simplesmente vai pegar a aquarela E vão fazer vários quadrados E, tipo, é muito simples Aí eu dei aquela famosa Secadinha com guardanapo E tal Vale lembrar também Que se você quiser Alguma dessas cores Mas não tiver Você pode fazer misturas Com as cores que você já tem Você pode pesquisar na internet Quais cores misturar Como fazer Etc, etc Eu vou passar de novo Esse pilô cinza Por tudo Porque eu achei Que depois que eu coloquei a aquarela Ficou tudo meio apagado Agora eu vou pro meu último desenho Tô nem acreditando nisso Então Eu meio que tentei Fazer um rosto no começo E aí eu desisti E aí eu só fiz um monte de linha Sem o menor sentido Eu literalmente não sei O que eu tô fazendo Eu só não tirei a caneta do papel Tá, eu até tirei a caneta do papel Mas enfim Eu tentei não tirar a caneta do papel Aí depois que eu fiz essa loucura Eu pensei Cara, eu vou desenhar um monte de olho Um nariz E várias bocas E enfim Fazer um estilo meio Picasso Sei lá Eu literalmente inventei isso Então eu nem sei como explicar Só um rabisco Com vários olhos E partes do corpo Eu até errei Essa boca Ficou tipo horrorosa Mas eu fingi costume E fingi que fez parte do estilo É isso que importa Ah, eu achei que ficou super bonitinho E aceitável Então Eu recortei os quadradinhos E coloquei na minha parede Eu fiz esses desenhos Pensando em um outro vídeo meu Que eu vou redecorar o meu quarto Então se inscreve aqui no canal Pra poder ver esse vídeo também Quando eu postar Tchauzinho Desculpa se ficou longo E desculpa se eu falei demais Eu sou gemeliana, né galera? E desculpa se eu soube E desculpa se eu soube E desculpa se eu soube E desculpa se eu soube